A rodovia estadual RO-010, que liga Rolim de Moura a São Miguel do Guaporé, é cada vez mais crítica. Em alguns pontos da rodovia, os motoristas têm arrisco a passar pelo acostamento para livrar-se dos buracos. Se entorta a roda, já furei pneu, já entortou a roda do carro, tudo aqui. Faz sempre esse trajeto por aqui de vez em quando? É muito fácil, de vez em quando. A gente trabalha nessa chaga por aí. Toda hora a gente está vendo para o perigo nessa BR, a gente tem que andar com muita atenção. Obrigado, boa viagem. Mais falou, obrigado. José Carlos, morador de Nova Brasilândia, reclama das condições da RO-010. Está impossível, né? Por exemplo, gastava 40 minutos, hoje está gastando duas horas nessa BR, né? Complicado. Além disso, colocando a vida em risco, ainda que muitas vezes vocês têm que usar o acostamento aí para sair de tanto buraco. Sim, você acabou de ver agora aí, eu tive que passar por fora da BR porque não tinha condições de passar dentro da BR, né? E aí 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 Tchau.